É uma cinta? É um porcê? É um elastique! Oi gente! Antes de tudo eu quero pedir desculpas a você por qualquer barulho que vocês escutem nesse vídeo. É que eu tô gravando aqui na minha casa no Brasil e passam muitos carros aqui na frente. Então provavelmente vai aparecer alguns ruídos. Desculpa! Mas vamos ao assunto do vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o elastique. Que é isso aqui que eu estou usando. E eu acho que uma imagem vale mais que uma descrição com mil palavras. Dá só uma olhada. E é porque eu estou usando ele há pouco tempo e ainda tá no primeiro fecho. Acredito que ele vai vincar bem mais a cintura. Se você ficou curiosa sobre essa belezinha aqui, fica comigo até o final desse vídeo. Que eu vou falar tudo sobre essa peça. E aproveita pra já dar um like aqui embaixo. Pra começar, o elastique é um produto único no mercado de fabricação exclusiva da grife Madame Cher. Apesar da Cher ser famosa por confeccionar corsês maravilhosos, o elastique não é um corsê e nem uma cinta. Seria um insumo chamá-lo de cinta. Ele é um corsê modelador potente. Mais potente que as cintas tradicionais. O elastique pode ser feito sob medida, como é o caso desse aqui que eu estou usando. Ou você também pode adquirir um elastique de medidas padronizadas. P, N, G, G, G. Existe uma diferença de preço entre o elastique sob medida e o elastique padrão. O sob medida é mais caro por ser uma peça totalmente personalizada e feita sob encomenda. Existem também dois modelos de elastique. O overbust e o underbust. O meu é underbust, ou seja, acaba abaixo dos seios. E, na minha opinião, é a melhor versão. A maioria das pessoas escolhe o elastique underbust. Ele é prático de vestir e fica muito discreto embaixo das roupas. Eu só estou utilizando ele assim por fora, porque o vídeo é sobre o elastique pra vocês poderem ver a peça. Mas, no dia a dia, você vai usar por debaixo. Dependendo da roupa, ele pode marcar um pouquinho. Por exemplo, se você for usar uma blusinha de malha fina, bem justinha e lisa, ele vai marcar. Agora, se você utilizar uma roupa igualmente justa, ele pode ser até de malha. Só que se for uma malha mais grossa, um tecido mais grosso, ou então estampado, Isso ajuda a disfarçar o elastique e ele fica quase invisível. Com ele, você pode dar aquele truque nas amigas, que elas vão achar que você virou sereia do dia pra noite. Porque ele confere uma silhueta bem curvilinha, graças à sua estrutura, que é muito próxima à de um corset. A modelagem é bem similar e é utilizado o mesmo tipo de barbatanas por dentro. Aquelas de aço ortopédicas. Com a diferença que ele é feito de um tecido, ó, elástico. Daí o nome elastique. Esse tecido elástico, ele não limita os movimentos do tórax como um corset tradicional faz. É por isso que não se pratica e não se inicia tie lacing usando elastique, tá bom, gente? Porque essa elasticidade garante a total expansão do tórax. Ou seja, ele não segura as costelas flutuantes e consequentemente não vai moldá-las. O efeito modelador do elastique se dá apenas no tecido adiposo. Vulgo gordurinhas ou bacons da vida, o que já é uma coisa muito boa, né, gente? Há inúmeros relatos de pessoas que utilizaram o elastique diariamente e conseguiram uma redução de medidas bacana na cintura. Mas é uma modificação mais suave do que o pailace. E o nome que se dá a essa prática é waist training. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo o grupo do Elastique Waist Training da Madame Cher. Caso vocês queiram saber mais sobre a prática, mais sobre o elastique e ver resultados de pessoas que já têm utilizado a peça há algum tempo. Resumindo, entre o corset e a cinta está o elastique. Ele é um meio termo entre os dois. Mais potente e elegante que uma cinta convencional e menos extremo e glamuroso que um corset. Um corset exige mais disciplina com médicos e exercícios, mas em compensação te dá uma modificação corporal mais radical. Muita gente acaba optando pelo elastique por achar que o waist training é mais fácil e conveniente que o pailace. Mas não se engane, mesmo o elastique não sendo tão extremo quanto o corset, é altamente aconselhável que você procure um médico para pedir o aval, principalmente do angiologista. Pois a pressão do elastique pode afetar quem tem problema de circulação. Então peça o aval do seu médico. E também muita gente acha que vai poder procrastinar as abdominais porque está usando elastique. Não! É necessário fazer abdominais todos os dias que você usar o elastique. Claro que não na mesma intensidade de quem usa um corset, né gente? Quem usa corset tem que fazer 300 por dia. Para as adeptas do elastique, a Cher costuma recomendar uma série de exercícios semelhantes a um treino de academia, por exemplo. Para evitar a flacidez na região do abdômen. E outra coisa muito importante. Não se faz exercícios físicos utilizando elastique. Gente, isso não é aquelas cintas das marombas, tá ligado? Como é do conhecimento de quem me acompanha aqui no canal, eu sou praticante de Thai Lacing. E gente, eu não pretendo trocar o corset pelo elastique. Meu treino de Thai Lacing continua firme e forte. O elastique será um aliado. Por exemplo, em dias que eu estiver impossibilitada de utilizar o corset, eu posso usar o elastique para manter as medidas e resultados do Thai Lacing. Ou posso utilizar ambas as peças no mesmo dia. Como por exemplo, utilizar o corset durante o dia e o elastique para dormir durante a noite. Ou vice-versa. Potencializando assim os resultados. Se você se interessou pelo elastique, quer comprar ou apenas saber mais informações sobre o produto. Eu vou deixar o link do site da Madame Cherac aqui embaixo. Vocês podem ver mais coisas lá e entrar em contato com a grife. Apesar do elastique ser um produto disponível em medidas padrão, ele é feito artesanalmente e pode ser personalizado dependendo das suas necessidades. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado. Se quiser saber mais sobre o elastique ou como ficar com uma cinturinha top, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse tema. Um grande beijo e até o próximo vídeo.